Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é um assado com legumes e vegetais, com queijo, é uma receita assim ó, vegetariana, não tem carne, super saborosa. Então agora eu vou passar a receita para vocês. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite, eu vou colocar sal a gosto, uma pitadinha de sal eu coloquei, eu vou colocar orégano aqui dentro também, também a gosto, mais ou menos uma colher de sopa e pimenta do reino moída também a gosto. Agora eu vou misturar bem. Agora que está bem misturado esse molho, eu vou arrumar num refratário legumes e vegetais do jeito que eu quiser, só que eles tem que estar cozidos. Eu tenho aqui cenoura cozida, eu tenho brócolis cozido, batata que eu também já cozinhei, aqui eu tenho moranga, então a gente vai colocando agora da maneira que a gente achar melhor aqui no prato. Agora eu vou colocar aqui tomate picadinho, o tomate não precisa estar cozido, porque o tomate ele crua, ele fica macio, a gente põe à vontade, eu como gosto muito de tomate, eu coloco bastante tomate. Cozinhei os legumes com sal, bem pouquinho sal, aqui eu tenho cebola refogada. refoguei um pouquinho de óleo, agora eu vou colocar aqui este molho de creme de leite. agora eu vou colocar queijo ralado, estou usando queijo fresco ralado, é um queijo colonial que eu compro aqui. agora o queijo a gente põe bastante queijo e leva ao forno. O forno já está quente em 180 graus e a gente deixa gratinar o queijo, porque os legumes já estão cozidos, não precisa deixar muito tempo no forno, eu já deixo o dourador ligado desde o início, vai ficar uns 20 minutos no forno mais ou menos. então essa foi a minha receita para vocês de hoje, se vocês gostar de seu like, um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. Gente, eu adoro brócolis, eu adoro vegetais de todo jeito, muito saborosa a comida. gente, eu adoro brócolis, eu adoro brócolis. gente, eu adoro brócolis, eu adoro brócolis, eu adoro brócolis, eu adoro brócolis.